Olá, bem-vindo a mais um vídeo. É curioso que sempre quando eu cito o Olavo de Carvalho, alguém vai enroscar. Mas hoje eu me peguei pensando, eu trabalhando lá, subindo bote de massa, de concreto, saí trabalhando, pegando um sol, estou até um pouco mais queimado nesse sol de verão, mas ou é um sol lascado ou uma chuva lascada. Mas me peguei pensando em uma das falas do Olavo de Carvalho, que me fez pensar muito em uma das palestras dele, que ele fala assim, olha, os grandes pensadores, todos, a maioria, com exceção de um, ele mencionou um, mas todos os grandes pensadores, com exceção de um, todos eles vieram de classe baixa, eram pobres, eram pessoas desestruturadas. E quando eu olho para a gama dos grandes pensadores, dos grandes estudiosos, eu entendo, eu vejo, quando você vai ver a história de cada um, é interessante que a gente observa isso também. Até o próprio Olavo de Carvalho faz um comentário interessante sobre a Grécia, ele falou assim, que o período em que a Grécia foi mais rica filosoficamente foi quando ela estava quebrada, quando ela estava em declínio político e em declínio econômico, e aí que surgiram os grandes filósofos. Eu fiquei pensando, falei, nossa, faz sentido. Eu não sei qual é a palestra, porque ele tem tanta palestra do Olavo de Carvalho, do vídeo dele, que eu já sei que é difícil até achar. E eu me peguei a pensar, falei, nossa, e por que se dá isso? Por que se dá isso? E não sei se o Olavo de Carvalho explica no vídeo também, não lembro mais, mas eu cheguei à seguinte conclusão, porque a pessoa, por exemplo, quando a pessoa tem uma estrutura familiar, ela é bem de vida, ela tem o apoio do dinheiro. Ela pode ficar em uma boa faculdade, então ela vai se preocupar com outras coisas, para quê? Ela já tem toda a sua estrutura, toda a sua vida feita. Mas, aí eu cheguei na conclusão mais interessante. Só que, quem nasce pobre, a única coisa que ele tem onde se agarrar, porque ele não tem o apoio do dinheiro, a única coisa que ele tem que se agarrar é ao conhecimento. É apenas o conhecimento que vai mudar a situação dele. E, veja, é só você ver as histórias dos homens, de vários homens aí que mudaram o mundo, homens que são grandes pensadores, pessoas que fazem grandes coisas, e todas vieram de classes pobres. Mas por quê? Porque elas se apegaram ao conhecimento, elas se apegaram aos livros, elas mudaram a sua situação, porque elas não estavam contentes, então elas se agarraram à única coisa que elas podiam obter, que é o conhecimento. Qualquer um pode obter o conhecimento. Qualquer um. Seja pobre ou rico. Mas, normalmente, os que vêm de família mais rica, eles já têm no que se apoiar. Essa é a minha opinião. Eu não estou falando porque eu sou contra o rico, não. Mas nós, pobres, ou os pobres, eles têm apenas como sua ferramenta de batalha o conhecimento. Eu, por causa do conhecimento que eu tenho buscado, que não é nem tanta grande coisa assim, não é nem tudo isso, eu tenho conhecido pessoas, eu tenho visto o mundo de um prisma totalmente diferente. Se o Adolfo, de 26 anos de idade, voltasse no templo e fosse conversar lá com o Adolfo, de 15 anos de idade, com o Adolfo, de 10 anos de idade, e dissesse, cara, olha, apenas o conhecimento vai começar a... Eu nem gostava dele, nem gostava de estudar com 10 anos de idade. Não pensem vocês. Mas, a única coisa que a gente tem, eu e você tem, você que acompanha este vídeo, é o apego ao conhecimento. É o apego ao conhecimento. Porque é o conhecimento que nos vai ir longe. Até um grupo de WhatsApp, um amigo postou uma foto, né, de uma pessoa em cima de um monte de livro, vendo mais longe. O conhecimento te faz ver longe. E eu discordo disso. Os livros do conhecimento, eles não te fazem ver longe, eles te levam longe. E é a única coisa que podemos nos agarrar. Salvo que eu não estou dizendo para o lado espiritual. Eu não estou apelando para o lado espiritual. Estou dizendo aqui no conceito geral nosso. No conceito geral. Conhecer de história, conhecer de filosofia, conhecer de matemática, de engenharia, de biologia. Você conhecer, você ter especialidade numa dessas áreas, você vai longe. Você vai longe. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. O conhecimento, ele nos leva longe. É a única coisa que nós temos acesso. É a única coisa que nós temos acesso. Porque a questão do dinheiro, o dinheiro, são poucas pessoas que sabem lidar com o dinheiro. Eu não sou uma delas. Mas são poucas pessoas que sabem lidar com o dinheiro. Então, a única coisa que eu posso me agarrar é o conhecimento. Salvo que eu estou aplicando este vídeo ao ser humano, ao ser em si, às conquistas pessoais. Não estou indo para o lado espiritual. Porque para o lado espiritual, só temos uma coisa que nos agarrar, que é Cristo. Apenas Cristo. Cristo nos salva. Então, para o lado espiritual, no âmbito espiritual, apenas Cristo nos salva. Mas, no lado humano, a única coisa que podemos nos agarrar é o conhecimento. E o interessante é que, quando as pessoas bem-sucedidas, que eu conheço, que eu me inspiro, ela sempre tem os dois, as duas coisas. Cristo e o conhecimento. Porque, na verdade, como a Bíblia, a Bíblia, ela é um livro, exige-se conhecimento. Ela te dá conhecimento. E ela exige que você busque o conhecimento. Então, até no lado espiritual, você tem que buscar, você tem que se agarrar ao conhecimento. Se agarrar a Cristo de maneira prática. Seguir a Cristo de maneira prática. mas, a vida, ela exige um conhecimento teórico. Que é o que o conhecimento dá. Então, assim, o meu convite é, agarre-se ao conhecimento. Estude. Aprenda. Se fortaleça. Aprenda uma coisa nova todo dia. Converse com pessoas que têm conhecimento. Porque, em suma, é a única coisa, é a única segurança que nós temos de querer mudar alguma coisa de nossas vidas. É a única coisa. É a única coisa. Sabe, não tem, não tem outra coisa. A gente, a única situação que faz a gente mudar, a única coisa que vai nos fazer mudar de vida, é nos agarrarmos aos livros e nos agarrarmos ao conhecimento. E eu estou falando aqui, vide conhecimento. E não sabedoria. Porque sabedoria é um dom de Deus. temos que pedir por sabedoria. E nos agarrarmos ao conhecimento. Até o próximo vídeo. Essa é a filosofia de hoje, é o pensamento de hoje. Nos agarrarmos ao conhecimento. Por quê? É a única coisa que nos faz, que nos leva a longe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe seus amigos.